Perdoa-se, peço demais Meus olhos em mim são fatais Perdoa-se, me quero dar Que a mandou a tua luz, me enfiteçam Tu foste o meu mar, quis ser o sol Teu nome quis cantar como canta o Roshinol Tu foste a lua, noite a crescer A alma fica nua se amanhã não te trouxer Subi a mais alta montanha para ver A praia do teu corpo a amanecer Na areia à espera vês da minha paixão O céu ficou mais perto na minha mão Perdoa-se, peço demais Teus olhos em mim são fatais Perdoa-se, me quero dar Que a mandou a tua luz, me enfiteçam Perdoa-se, peço demais Teus olhos em mim são fatais Perdoa este meu desejo Que a mandou a tua boca, dá-me um beijo Tu Julieta, oh amor meu Eu rei do teu valento, amar-te como amor Se for poeta, se for poeta, mal infinito Sem mim ficou a certa vida com tal comprido Sempre o sabor terá outros sabores Perdoa-se, 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 peço demais Não sou o único a amar Nem o primeiro a perder Se nunca mais te encontrar Por feliz enquanto conheces Perdoa-se, peço demais Teus olhos em mim são fatais Perdoa-se, 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 me quero dar Que a mandou a tua luz, bem feitiçãs Perdoa-se, 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 me quero dar